peguei nuflaga olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo oxe tá tomando banho é para regar as plantas eu desci aqui olha só peguei nuflaga antes de eu regar as plantas eu tenho que me regar ah pois vi que eu te dou um banho não em mim não regue regue DJ olha aqui gente como é que olha só como ele faz a rega das plantinhas com a mangueira aí tu faz isso ou de manhã ou de tarde nas folhinhas né aí só que tu não tá borrifando só nas folhinhas tu tá fazendo a rega mesmo né já faz mais ou menos uns 3 a 4 que eu reguei né pode ver que o substato já tá quase seco aqui ó tá vendo aí agora tá na hora de dar uma olhadinha não muito né isso que eu não vou regar muito para não encharcar né aí pronto aí eu faço isso aqui eu passo 3 ou 4 de novo sem regar aí o substrato sempre estando úmido eu sempre vou tá molhando né dando a borrifadazinha né aí ó mostra aí como como tá não tá molhado eu só faço assim ó como como tá molhado é desse que vai molhar só as folhas aqui ó faz bem ligeiro né é aí mas como o substato já faz uns 3 dias que tá sem regar tá entendendo aí eu vou lá mas não também né perfeito tanto aqui que nessa daqui de baixo é tudinho assim sou por isso que tão tudo linda né tu viste o tanto de folhinha que tá saindo já o pinhorão branco já foi isso que não é a coisa não é a flor dele viu a flor? eita que beleza olha aqui ó graças fica tudo bonito tudo maravilhoso é a cansa de vinho e a cansa de luz vou pegar vou levar tudo em papel pra vender essas tuas as tuas né as tuas as tuas as tuas não vou levar essa essa aqui ó preta vou levar o pink prince pra nossa floricultura essa pra covar esse filodendro aqui que tá maravilhoso você dá uma entrada de 5 mil conto você pode levar pra vender não não tenho eu não dou nada de entrada dá uma entrada de 5 mil reais eita que coisa maravilhosa aí quando tá assim quando tá tudo sem regar esse tetorinha aí eu já vou nos caquitos aqui também é? nos caquitos? é aqui nos caquitos nos rabos de macaco rabo de gato rabo de raposo rabo de lagartixa aí tu rega até vazar do do fundo do do vaso né é mas eu acho que não precisa não esses caquitos assim é que caquitos aí olha aqui molho tudo rego tudo aí amanhã eu venho aqui ó se tiver água na torneira é só entendeu só assim né por rifando né é porque os bichinhos necessitam né é gosta de tá úmida né é aí gente aí ele só faz borrifar assim por cima bem ligeiro amanhã amanhã né não rega só faz borrifar assim olha esse aqui é o teu e tem uma coisa tem uma coisa isso é pra você me pagar o trabalho que eu tenho da regra aqui a sua planta então você vai me pagar também os trabalhos que eu fiz naquelas rosas do deserto sua todinha porque trabalho com rosas do deserto não é barato não então eu vou cobrar agora meu trabalho também hum ficou caladinho tu deve mais do que eu hum ficou caladinho foi ué te ligando nessa música aí ó tô vendo e aqui é assim ó regando as plantinhas felizes e Dinho também feliz né Dinho o forró de Madalena eu vou dançar eita agora mas só vale ir pra lá se a mulher não chegar lá e é né o forró de Madalena eu vou dançar e ele bota ele bota ele bota bastante ó água eita ia cair no meu celular ó naquela hérnia ficou pendente não é ficou pendente coisa mais linda as orquídeas as orquídeas fica aí mostra aí olha olha tá vendo já pegou eu também tenho a mão abençoada olha olha esse esse aqui mas esse aqui mas pegou também rapaz eu colocasse aí no vasinho da monstera quando ele tiver pegado aí arranca me bota no outro canto olha o tanto de florzinha que tá coisa linda maninho olha Dinho que maravilha que tá vindo a Bromelha tá dando flor essa aqui olha como é bem interessante também essa daqui essa aqui é as horas pro pobre aqui ó hora pros nobres essa aqui é hora pros pobres olha como ela pegou já tá vendo minha mãe abençoada santa como é minha mãe também é linda e maravilhosa o que eu boto na mão na terra e pega tá vendo o que eu boto na mão pega é olha aí olha como tá bonito tá tudo bonito por aqui esse croto esse croto preto mesmo aí onde eu prantei ele foi você demais eu prantei ele só tava duas coisas só aí foi você meu bichinho vou voltar você aí você vai ficar bonito esse aí não foi você não você vai ficar bonito mas não se preocupe não que depois a sua dona vai estar se fabulando gente foi ela mentiroso eu bem que digo tá vendo foi eu fala a verdade Dinho foi eu aí é bem interessante né Dinho como nasce essa a flor da bromelha né coisa linda maravilhosa perfeita tudo se amostrando aqui molhadinhas aqui as orquídeas tudo lindo maravilhoso maravilhoso e lindo vou gravar um DVD tu vai ver vou gravar um DVD tu vai ver se nossos inscritos vão comprar vocês comprariam gente um CD que decidiam gravar eu vou ser um cantor internacionalmente conhecido nacionalmente por levar o maior cacete de futebol deixa aí no comentário ô Dinho aí teve até teve crítica naquele vídeo que a gente fez não tem aonde eu andar aí só vão correr na tarde mas pra meter o cacete ralar diga não tem criticaram tem esse vídeo que a gente fez brincando aqui tudinho aí criticaram porque a gente tem que tá só dando dica né brincando assim não foi uma coisa assim agora foi bem bem pesada a crítica entendeu mas nem liga não é vocês que gostam é mostrando planta dando dica brincando a gente também tem que brincar né a gente tem que mostrar aqui como é que a gente faz como é que a gente rega como é que a gente é feliz isso é gente que não tem o que fazer né que vai comentar pra ofender a pessoa pensando que a gente vai ficar triste a gente fica mais feliz ainda aí eu dei um pausinho porque eu fui ali o que o Igor tava chamando só tem um lá de cima Deus o daqui a gente aqui embaixo crítica vejam o que vem de baixo não nos atinge não entendeu e eu não fico feliz não eu só tô falando eu não tô me importando não entendeu porque assim logo no começo a gente se importava muito né Dinho mas agora eu só tô falando porque assim você a pessoa que criticou que vai assistir o vídeo né com certeza não vai nos atingir não graças a Deus primeiramente temos Deus né isso é verdade e a gente não liga não pra crítica não o nosso canal é assim a gente do jeito que a gente é do mesmo jeito que eu brinco aqui contigo eu brinco ali com manhinha é assim a gente mostra a planta dá dica e a gente somos assim a gente somos ser humano e a gente tem que brincar enquanto tá vivo que depois que tá doente depois que tá velho não tem mais como brincar não é não é isso aí aí muita gente também já criticaram porque é que eu que eu fico querendo cortar as plantas doce e brininha brincando isso é brincadeira não é não eu não vou fazer isso eu brinco com o país mas isso aí não mas isso aí a gente somos felizes graças a Deus todos os dias e a gente mostra o que a gente é a gente não mostra quem a gente não é não sabe e a gente somos felizes assim e vamos continuar mostrando nossas plantinhas dando dica e brincando né Dinho verdade na hora de brincar a gente brinca na hora de dar dica a gente dá agora é que eu brinco dúvidas que vocês quiserem tirar dúvidas vocês sabem que que eu falo no instagram tiro a dúvida de vocês e é isso aí a gente só tem que agradecer o carinho de cada um de vocês e vocês que estão aqui pra é pra nos fortalecer né Dinho e crítica a gente vai estar nem aí agora é que eu brinco com força vocês querem que eu brinque eu vou brincar pra vocês não é não é isso aí é verdade e também tem umas teve umas perguntas que o povo fizeram também aqui meus inscritos pra dona Severina depois eu vou fazer um vídeo com ela ela respondendo sabe e é isso aí espero que vocês tenham gostado né Dinho é verdade até a bocada eu lavo e essa dica é assim dica e brincadeira a dica é que Dinho rega as plantas bem regadinhas e todos os dias borrifa aqui água nas folhinhas né Dinho quando que nem eu já falei nos vídeos quando não é de manhã é de tarde aí ele sempre borrifa assim ó com a mangueira mesmo bastante água que elas amam adoram é verdade verdadeira não é verdade mentirosa não é e quem é apaixonado por folhagem também faz isso aí né nossa senhora eita aquele derrubou foi tudo por ali mostra já pegou já olha já pegou olha nascendo folhinha nova nascendo folhinha nova já vai aqui Odinho agora que eu tô vendo e esse negócio aí pendurando é tua gravata aqui já é a minha gravata já tá certo já que é pra você pegar a tesoura que eu vou encontrar meus negócios aí ô Chit teus negócios não as plantas as plantas aí eu já boto quando tu vem pro quintal aqui eu já boto ela aqui penduradinha misericórdia aí eu quero ver você pegar a minha chave meu chaveiro aí ficou lá ficou bonito ficou? tá vendo aí? tu vai ter uma surpresa viu-se esses dias por aí ah pois pronto faça a surpresa que eu também tenho uma surpresa pra você muito boa também vai ser uma surpresa linda e maravilhosa nesse Pink Prince pronto minha pronto meu sonho de consumo é o Pink Prince se prepara que a surpresa é grande e maravilhosa olha olha pra cá é eu não fiz a pergunta se os inscritos queriam que tu me desse um Pink Prince desse uma mudinha pelo menos sabe que os inscritos mandaram aqui tudinho dando apoio aí eu que não não disse que era pra você me dar sim uma muda ou se não me dá um daquele ali que você tem dois tudinho deram apoio aí eu que nem que não tá vendo aí? foi demais eu acredito rapaz no nosso curso é assim mesmo e aí saídinho cadê Dinho deixa eu ver aqui a mangueira não vê não como é que rega assim esse aqui ó e aí é isso aí gente deixa seu like comenta compartilha ele desligou deixa seu like comenta compartilha né Dinho isso verdade e até o próximo vídeo com banho cadê tu tomou banho não oxe molhei ele não isso aqui já era isso aqui eu vou levar pra vender na rua vai nada vai demais esse aí esse aí vou levar pra vender na rua de jeito de maneira vou vender por 30 pontos e vende ligeiro e até o próximo vídeo e assim Deus permitir e essa planta e até a próxima rega e essa planta aqui de rosa pra vocês pode vir buscar que ela dá pode vir buscar o Pricky Prince e esses rabos de macaco que ele também dá não porque tá na promoção não porque tá na promoção dela fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e assim Deus permitir né creio tchau 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 E aí